Fala, minha clã, tudo bom com vocês? Eu sou Vitória Xavier e está começando mais um React Review do quê? Do sétimo episódio de WandaVision, estou eu, o meu elenco fixo aqui, minha geladeira, meu micro-ondas e minha cafeteira. Gostaria que fosse uma publicidade? Gostaria, mas não é. Então a gente segue pagando os boletos. Agora a gente faz o quê? Vamos ao que interessa, que é fazer o React Review desta reta final de WandaVision. Bora lá! Então, esse rolê aí, acho que a Mônica está com um poder, né? Porque modificou ela. Mentira, que é tipo um Kardashians. Esse modelito roupão e o cabelo meio assim, eu queria vestir isso para o resto da minha vida. Mas em São Paulo faz um calor de 850 graus, está impedindo o meu look. Está bugando a realidade, gente? É isso? Vai, quem está desaparecido? Ah, é? Está tipo bugando? Várias realidades? Trocou o leite pelo leite antigo? Obrigada, Wanda. Obrigada. Obrigada. Eu fico muito ansiosa pelas aberturas, gente. Gentes. Gentes. Banda, 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 Banda. Amei. Tem tipo uma pegada meio blackish. É... The Office. É uma vibe assim, né? Ai, pronto. A visão acordou. Olha os policiais todos, palhaços. Muito bom. Agora, cadê a Doctor? Será que ela sabe? Não. Será que ela tem consciência? Não. É, então. Por quê? Porque ela está perdendo o controle, entendeu? Não. Para quem achava que ela estava por trás, em tudo certo, pensado, não está. Ela está tipo, deixa a vida me levar. Pique-seca pagodinha. Vamos ver no que dá. Entregue e vai. Agora, eu amei as outras estéticas. 60, 70. Agora, essa daí... Maravilhosa. Gente, ela está pirando, né? É isso que eu tenho para vocês. Porque se ela controla tudo, só que ela não sabe o que ela está controlando e o que ela está fazendo, então vai começar o rolê da errado mesmo. Não entendi nada. Ah, tá. O Hayward quer usar o Visão como tipo arma. Ou seja, ele é contra a Wanda e a própria equipe dele, né? Porque esse plano é bem cara desse Hayward aí. Bem cara dele. Ai, gente, só que eu estou ansiosa. Eu quero que essa história aconteça. O que é isso? O que é isso? Queria um uniforme da S.W.O.R.D. É um bagulho para entrar, tipo um helicóptero que entra na outra realidade da Wanda? Estou confusa, para variar um pouco. Pronto, ela acordou. Ai, finalmente. Será que a coisa vai andar? Ai, conversa logo. Tô nervosa. Queria muito ser amiga da Elizabeth Olsen, né? Essa é a verdade, gente. Tô cheia de revelações hoje, hein? Ai, Wanda, que B.O., cara. Ai, o Flamingo. Até o Flamingo, o pássaro lá gigante apareceu de novo. Muito bom. Essa é a frase que define o programa. Por que que tá tudo indo por água abaixo? Por que que ela não consegue resolver? O produtor entrou falando e ela, meu, o que que tá rolando? Ai, mais um comercial. É muito bom, que é igualzinho esses comerciais dos Estados Unidos mesmo. Ah, é, porque ele consegue ler os pensamentos, né? Então, ela sendo controlada, então não tem nada que ver. Não, não tem absolutamente nada. Gente, essas crianças, um coelho, uma realidade paralela. Só a Marvel mesmo. Primeira vez, tá vendo? Ai, é um tanque, achei que era um helicóptero. Falou que vai passar tranquilamente, sem nenhum arranhão. Já tô prevendo o carrinho passando ali, o Hot Wheels, ó. E a coisa desfazendo. Agora. No aguardo das moléculas diferenciadas que a Mônica adquiriu. Ai. Ai, ai, ai. Falei? Falei? Lógico. Meu, não vai dar... Ai. Já era. O que que eu falei? O que que eu falei? Está puxando e tá virando tipo um elefante de circo. Tudo que chega perto agora vai fazer parte do rolê, né? Que nem os policiais. Falei. Falei que nem ia dar bom. Mas ó só que interessante. Olha a frente do... Não é o carro antigo? Eu tô ficando louca. Tô vendo a coisa onde não tem, ó. Ai. Ô, Mônica. Tá começando a me irritar, hein? Tá, tem um mix de pensamentos, né? Falou da Carol Daggers. Obviamente a mãe dela. Mas tá começando a me irritar porque é tipo a terceira... O que é isso, Brasil? Gente... 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 Agora... Agora... Agora sim. Paguei a língua. É isso que eu tinha que falar pra vocês. Agora a Darcy tá contando pra ele. Não tem home. Porque você tá dead. Quem é essa galera do nada? Nossa, eles tão puxando a explicação. Essa é a explicação mais básica sobre... O visão que eu já ouvi. Mas também foi a melhor. Basico, direto ao ponto. É exatamente isso que o visão era. Ele não pode sair porque ele morreu. Provavelmente. O que eu já sei é que eu já assisti a Vizion pela última semana. E a luz que você tem foi real. Que fofo. Eu fico impressionada com essa maquiagem do Paul Bettany. Ai, pronto. A Mônica chegou. Ai, ai, ai. Temos. A Bemos Poder. Ih, treta. Aqui, ó, Vandinha. Mano, ela tá querendo te ajudar. Boa, Mônica. Ela pirou. Ela já não sabe se ela é boazinha, se ela é vilã. Ela já perdeu a mão. Agora... Olha a Agnes. Tô achando que a Agnes pode surpreender. Porque ela é a que tem a maior consciência de tudo que tá acontecendo. Do nada, uma fila de 450 crianças. Falei que tinha algum rolê com a Agnes, que essa casa tá sinistrona. Foi. Ai, gente. A Agnes, com certeza... Ai. Ó, descabelada. Tensa. Do nada um filme de terror. Do nada. Gente, sétimo episódio. Alguma revelação, alguma coisa vai ter que acontecer. Quem é a Agnes? Tô tensa. Fiquem comigo, por favor. Meu Deus! O que? Ô, gente. A Agatha nos quadrinhos da Marvel é a bruxa mais poderosa do planeta Terra, né? Agora. Por que que a Agatha consegue bater de frente com a Wanda? Eu não sei. Maravilhosa, gente. Você já... Confesso, eu tava achando que ela seria um personagem mais, tipo... Mefistão. Ai, coitado do doguinho. Acabou. Gente, peraí. Muita coisa pra processar. Calma lá. Bom, meu clã, agora tá naquele momento que, sincerão, eu esperava um pouquinho mais desse sétimo episódio. Confesso que sim, né? Talvez um pouco mais de evolução na história. Um pouco mais de... Já os primeiros indícios de ligação com a MCU, de uma forma um pouco mais intensa, né? Porque eu tava esperando esses três últimos episódios como os mais... BUM! Então, assim, gosto do clima leve e tal, divertido. A não ser que eles estejam guardando, assim, pros dois últimos episódios, algo absurdo que a gente vai ficar, tipo, em choque, em estado de... Meu Deus, o que fazemos da nossa vida? Porque foi mais um episódio muito legal, maravilhoso, esteticamente. A história deu uma pequena evoluída, mas não andou como eu esperava que iria andar, né? Então, a gente tem algumas revelações, como é o caso da Mônica, de fato, tendo poder, né? Se a gente for pegar ali nos quadrinhos, a Mônica com poderes, ela consegue se transformar em qualquer tipo de energia, consegue voar através de qualquer tipo de energia. E é por isso que ela conseguiu atravessar a parreira, porque ela já tinha essas células alteradas. Por isso, até que tem uma frase que aparece, ah, posso voar e tal, naquele momento que ela tá lembrando dela pequenininha, né? Então, agora ela vai ter esses poderes, assim como nos quadrinhos, o que é bem legal, né? Um passo a mais pra personagem, e eu confesso que eu estava ansiosa pra ver. Gosto muito do fato da Darcy estar acordada, né? E estar ajudando aí o Visão. Mas também ficou só naquilo, né? Porque não foi nem pra frente, nem pra trás. Ele pegou mais algumas informações, mas nada mudou. E a gente tem, por final, ali, a personagem da Agnes, que se revela, que já era uma das especulações, né? Que ela é a Agatha. Nos quadrinhos, como eu falei pra vocês, a Agatha, ela é a bruxa mais poderosa, né? Ela é da época de Salem, foi queimada na fogueira. Enfim, é uma personagem legal, mas tipo, um detalhe do detalhe do detalhe dos quadrinhos da Marvel. Eu achei que ia ter uma vibe, sei lá, ia falar que ela era mefisto, porque ela estava com as crianças. Então, é esse tipo de coisa que eu estava esperando, sabe? Algum desdobramento desse tipo, ou pelo menos algum indício desse tipo. Assim como o outro episódio, foi bem leve, bem brando, né? Sem grandes emoções. Então, eu estou esperando ainda para o quinto, olha que louca. Para o oitavo e nono episódio, algo assim que me dê arritmia cardíaca. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam, meu clã. Já vem aqui, ó, já comentem. É isso, ansiosa para os próximos. Veremos. Um beijo. Bom, eu não tinha percebido, mas tinha cena pós-crédito. Então, assim, truquezinho, né? Pegadinha de Dona Marvel. Porque nos últimos episódios, praticamente não, em todos os episódios, a gente não teve cena pós. E nesse teve, que foi o encontro do Pietro com a Mônica, que estava tentando investigar, olhar. Agora, me veio uma teoria na cabeça. Será que Pietro vai se aliar a Mônica para ajudar a quebrar essa loucura da Wanda? Porque, né? Ele ainda tem um papel meio indefinido na trama. Não colocariam o Evan Peters e não colocariam... Não iriam introduzir de novo o Pietro se fosse só para ser mais um alívio cômico na série. Então, bem provável que ele e a Mônica se unam. E isso vai ser bem interessante. Veremos, veremos, meu clã. Estou, assim, ó, no hype para os episódios finais. Tomara que seja, tipo, maravilhoso, sensacional. É isso, um beijo. Agora eu vou, de verdade. Deixem as teorias de vocês.